A gente está aqui hoje entregando para a Associação de Cegos os alimentos e para o Lar dos Meninos os brinquedos aproximadamente 380 quilos de alimentos e 300 brinquedos. Então a gente fica muito feliz que a gente conseguiu o objetivo que é aproximar o Tênis Clube da parte da comunidade social de Presidente Prudente. E se você ajudar alguém, e se eu ajudar alguém também, e se esse alguém também fizer o bem, no final seremos mais de cem. E se a gente fizer o bem juntos, a gente pode até mudar o mundo. Não importa se é um abraço ou um aperto de mão, não importa se ajuda um ou um milhão. Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém. A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem. Não importa se é um abraço ou um milhão, não importa se ajuda um ou um milhão. No final das contas, nós somos todos irmãos. Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém. Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda um ou um milhão.